E aí, salve pessoal que acompanha esse canal aqui, seja bem-vindo ao meu canal e se você não é inscrito, inscreva e torne-se um Clayton Então, Clayton são pessoas que estão inscritos aqui nesse canal Então, esse canal aqui é uma forma ou uma tentativa minha que eu encontrei de documentar Aprendendo a cultura brasileira, aprendendo algumas coisas sobre o Brasil Mas assim, também, nem sempre trago aqui coisas super educativas, né? Porque afinal, faço rir e faço comentários Mas nem sempre trago aqui, ó, vídeos super educativos, não sei o que, pá Assim, alguns vídeos me recomendam Outros vídeos é que vou atrás Momentes da TV brasileira em que alguns famosos esqueceram que estavam na TV e acabaram por falar algumas safadezas Ah, meu Deus Comenta já que o nome da tua cidade Comenta, salve Clayton Caso você é um inscrito novo Não esquece de deixar o like pra você não esquecer Então, esse canal aqui é o único canal do YouTube Mas o único canal mesmo que é sem mais que Que, 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 que 3, 2, 1 e play Hoje é dia de sacanagem nas notílias Porque vamos ver os famosos que perderam a linha e falaram coisas safadinhas ao vivo na TV Fala, noventista Fala Se você que não perde uma presepada aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo Fique relax à vontade Se curtiu o conteúdo desse vídeo Aí sim eu peço que você dê uma força e inscreva-se no canal Combinado? Então bora pro vídeo Bora Começando por esse momento Um tanto quanto estapafúrdio no programa Silvio Santos Que só poderia ter saído memo dos anos 90 Calma aí, o Silvio Santos também É uma figura da TV brasileira que Cara, o cara Tipo assim A maioria das vezes que eu já vi cortes assim dele e tal Eu ia falar muita, mas muita besteira Então Se não tivesse nenhuma coisa do Silvio Santos aí Pronto Eu Não acreditaria que fosse no Brasil Se você ainda não encontrou seu candidato Então vote no Braulio É o único que aumenta a população É duro e respeita as regras Sua preocupação é ficar por dentro Você conhece o Braulio? Qual é o seu nome? Você é ali Engraçado Quando você puder me apresentar o Braulio Porque eu não conheço o Braulio Faz tempo que eu não vejo o Braulio Tá no último inverno O Braulio sumiu Eu acho que ele tava com medo do frio Ele sumiu Deus que me livre Pelo jeito a Patrícia aprendeu direitinho com o pai A arte da vacalhação Ah meu Deus Entendi agora Não, 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 não O Silvio Santos é louco Meu Deus Tipo O Braulio tava sendo ferial Ah fugiu no tempo de ferial Não Eu não vou explicar Tipo Quem é adulto entendeu Porque assim Talvez ter criança que me acompanha Então eu não quero Eu vou solidar aqui o benefício da dúvida Pegar esse macarrão Que é Chama pene Hã? Colocar Cinco pênis Cinco pênis Eu não tô entendendo Qual que é o plural de pene? Pênis Pênis Cinco pênis em cada um Sem quebrar o macarrão Durinho aqui no pene O macarrão Conseguiu a tabela pênis Pulando pro jogo dos pontinhos O papo começou singelo Começou a ficar estranho E terminou em baixaria Bate aí Eu acho que eu casaria com a Flor Ah que amor viu Eu acho que eu casaria com a Flor Porque a Flor é uma mulher que tem experiência Tem tutano De vaca não tem nada Entendeu? Aliás todas as vacas tem belas tetas A gente percebe Que horror Desgraçando de tetas A Lívia tem mais Tem É verdade É verdade E a Lívia dá leite pra todo mundo Ela é tão bonzinha Só chega lá e lá vem amor Nunca tinha erguinhado vaca? Não E você sabe né Essa série Sem Ana Maria É como assistir o Chaves E não aparecer o Seu Madruga Olha o que que virou a minha brincadeira aqui Olha que delícia Deixa eu ver Olha você fez uma compra Quanta coisa Que legal Aí fizeram uma homenagem pro mais você Olha aqui de cima Mais você Ai botaram mais você aqui Você tá fazendo uma fogueira Que legal Estamos fazendo uma fogueira Que legal Tá fazendo uma careta Olha que susto É sim Claro Ai Ana Aqui ó Ô cabelo Ana Ô cabelo Depois eu cheguei pra internet Aí não dá A imaginação da Ana Maria É esse paradoxo mesmo O que tem de fértil Tem de poluída A dica do Mehmet Gonem Que é um pai Que gosta de criar várias brincadeiras Educativas pros filhos É Ele é lá da Turquia Ah Uou Mermet Mermet Não é Pô Essa brincadeira é da hora Vai Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não 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 apanhei Não apanhei Porque eu tava tentando a brincadeira aqui Calma aí Calma aí Deixa eu ver se eu apanho a brincadeira Aqui ó Olha só Mermet 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 Entendi agora Meu Deus Vai a bola Mermet 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 Teve a berda Você cuida do seu Cúlher É O seu Cúlher É O negócio Cá é Tem um Cúlher Que eu não paguei nada Eu achei numa lixeira Meu Cúlher Aguenta Cinco quilos Que Cúlher Vai ser essa Doidão Já nesse dia Juntou Clodovil Ângela Maria E Calbi Peixoto E aí Meu amigo Foi zoeira Atrás de sacanagem E se eu te desse Aí eu morro Aí eu vou ter um negócio Dá uma mãozinha Dá uma mãozinha Assim Assim Que coisa generosa Como você gosta De dar Não calmei Arrasou 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 Eu não trouxe nada Pra dar pra ele Mas eu dou lá atrás Gostou? Adorei Adorei Eu não trouxe nada Pra dar pra ele Mas que ela dá lá atrás Eu não trouxe Mas agora Eu não trouxe Ilaela Nunca Guardado Pra te dar Não tá não Viu? É a música Enquanto uma sacanagem Saem sem querer Outras foram Friamente calculadas Pega na minha bola Matheus 800 reais O Matheus pegou na minha bola Por 800 reais Atenção Imagina Por quanto eu não chuparia Vamos lá Vamos lá Estamos no ar É o programa ao vivo É Mas vamos lá Como é chamado O jogador que chuta bem Com as duas bolas Não Ai Jesus Com as duas pernas O ano era 97 E a saudosa Dama da Viola Helena Meirelles Com o programa da Hebe Cantar e falar um pouco Da sua vida Mas eu acho que Nem a Hebe Esperava um papo Como esse Você teve três filhos? Três Depois com ontem Eu tive dois Depois eu tive mais Três Com os amantes Né? Depois eu tive mais três Cada amante Você tinha um filho? Um filho Mas por que tinha Tanto filho assim? Porque você sabe Que coisa gostosa É o filho, né? É mais gostoso O filho Do que fazer o filho Não, fazer o filho Que é bom É gostoso fazer Mas nessa altura Da minha vida Eu não acho nem Muito mais gostoso não Bom, agora Não é bom mesmo Eu não me lastimo Por tal Não É que breve Completarei 15 anos Cara, você sabe Você faz um papel Que vai completar 15 anos Pra fechar uma passadinha No efervescente Viva a noite Onde a safadeza Fazia parte do normal Você já teve um sonho erótico Com algum artista? Não Que eu me lembre, não Sabe, Jânia? Uh Prete Velha ficha Uma vez Glória a rai Paulo Cesar Grandes Eu só há muito tempo Munique Eva Tive sim Falando como Gugu Pode falar Roberto Carlos Vixe Segura aí Segura aí Segura aí Com vocês Roberto Carlos Mas e pra você Qual foi a safadeza Mais absurda Que eu olhava no vídeo de hoje É até difícil escolher Cara, é até difícil Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu gostei Compartilha com todo mundo Esparra uma palavra no noventista Tamo rumo aos 5 milhões de inscritos Então eu conto com a sua força Pra divulgar o canal Manda pra um amigo Alguém da sua família Minha parte eu tô fazendo Essa comunidade maravilhosa Pra divulgar aqui com os clientes Fechado? Fechado Eu vou deixar a playlist aqui ao lado Com outras safadezas da TV Pra você clicar E maratonar Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Nós já aqui E foi Eu ainda acho Que a minha safadeza lá Foi do cu Do colé E a tipa da Ana Maria Braga Fala Cada um Cada um cuida do seu cu Ah meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus O vídeo foi esse Fica bem Torna-se um Clayton Caso você não seja um Então Clayton São pessoas que estão Ajudando aqui nesse canal São pessoas que acompanham E se você quiser me recomendar Um vídeo Pra eu reagir É só Comentar aqui E É isso Fiquem bem Deus vos abençoe Beijinhos da boca Seus lindos